Olá pessoal, bem-vindo aqui mais uma vez a Hora do Grêmio, todo dia 19 horas e 3 minutos, um pouquinho da história do nosso Grêmio para que a gente possa relembrar feitos e fatos marcantes que ocorreram ao longo dos anos que construíram um Grêmio cada vez maior. Hoje é aniversário de Rildo, jogador que está no elenco profissional do Grêmio, nascido em Rondonópolis, no Mato Grosso, um meia do Grêmio, que completa hoje 22 anos. Rildo que começou na base tricolor, foi para os profissionais, foi emprestado o ano passado por Brasil de Pelotas, onde até foi muito bem. Vem retornando ao Grêmio agora, busca uma oportunidade e agora, infelizmente, com essa lesão do Jonathan Robert, pode estar ganhando um espaço no ataque gremista. Não é exatamente bem a função, mas Rildo começa a ter um pouco de destaque, até porque no último amistoso ele foi muito bem e começa a ganhar chance agora na equipe de Wagner Mancini. Hoje também completa 39 anos o ex-goleiro gremista Victor, você deve se lembrar dele, esses dias fiz um vídeo a respeito, também num A Hora do Grêmio, que era a estreia do Victor. O Victor completa hoje 39 anos, nascido em Santo Anastácio, São Paulo. Ele que veio para o tricolor do Paulista de São Paulo, no período que ele esteve aqui no Grêmio, teve um ótimo desempenho e chegou à seleção brasileira com a camisa tricolor. Hoje também na história, em 1952, o Grêmio fazia um amistoso em Porto Alegre contra o Estudiantes e empatava a partida em 1x1 no Estádio dos Eucaliptos. É um fato bacana de se lembrar, porque em um amistoso internacional sempre vale a pena a gente comentar aqui e compartilhar com vocês sobre esses assuntos. O fato mais importante do dia de hoje, o dia 21 de janeiro, é que nesta data, em 1981, estreava pelo Grêmio o grande caudilho, o nosso grande capitão, que conquistou tudo pelo Grêmio, Hugo Deleon. Neste dia, Hugo Deleon fazia sua estreia com a camisa do Grêmio, no jogo Grêmio 2, Galícia 1. Um grande esforço da direção do presidente Erdogan, que com muita dificuldade, com pouco dinheiro, mas bastante criatividade, foi buscar no Uruguai, Hugo Deleon, grande jogador no Nacional, que também fez história por lá, trouxe Hugo Deleon para começar a fazer um Grêmio diferente, um Grêmio que viesse e veio a conquistar o título nacional, colocando um Grêmio num outro patamar. E, a partir daí, todos nós conhecemos a história maravilhosa de Hugo Deleon com a camisa do Grêmio, depois sendo o grande capitão do Grêmio e campeão da América, e, por fim, levantando a taça do Mundial contra o Hamburgo. Feitos de hoje, se você gostou desse conteúdo, compartilhe com os amigos, nos ajude a crescer o canal e divulgar esse conteúdo cada vez mais para outros Grêmistas. Hoje também é o dia que, definitivamente, Douglas Costa rescindiu o contrato com o Tricolor, não faz mais parte dos planos para o ano de 2022 e agora procura novos rumos. Será que Douglas Costa vai para os Estados Unidos ou ele vai acertar com o Flamengo? Vamos aguardar, mas Douglas Costa, com rápida passagem pelo Grêmio, que esteve aqui desde o dia 20 de maio de 2021 e que, infelizmente, não correspondeu a todos os anseios dos Grêmistas, hoje encerra a sua, provavelmente, última passagem com a camisa do Grêmio de lembrança nada agradável para o Tricolor, porque foi um jogador que, infelizmente, desrespeitou o nosso manto nesse último período. Grande abraço, até o próximo vídeo e te convido para conhecer o canal do gremista historiador que hoje está com o CC Futebol Memorial. O link está no descritivo desse vídeo, um dos maiores espaços relacionados à Grêmio no Brasil, do meu amigo Carlos e também conhece EducaCoin, a primeira criptomoeda brasileira voltada ao ramo da educação.